No Rio de Janeiro, o programa Petroleiro Solidário, desenvolvido pelo Sindipetro e pela FUP, abraçou a causa da pobreza menstrual e passou nesse mês de março a incluir absorventes nas cestas básicas distribuídas em comunidades no Estado. A reportagem é de Viviane Nascimento. Uma discussão urgente que vinha sendo invisibilizada e ganhou notoriedade graças à luta das mulheres. E agora foi incluída na campanha Petroleiro Solidário, que desde o início da pandemia vende gás a preço justo e distribui cestas básicas. 90% das pessoas que pegavam nossos produtos, nossa solidariedade, nossas doações, era composto por mulheres. 90% eu estou sendo até conservadora. E nós começamos a ver o reflexo da falta de políticas públicas voltadas para o público feminino. No momento de crise, as mulheres passam por mais problemas, sim. Elas sofrem mais. Elas são maioria no sofrimento. Então, uma forma de chamar a atenção. A campanha, sim, tem sido muito bem recebida, tanto pela categoria petroleira, como pela sociedade. E nós estamos, sim, pedindo doação nas nossas sedes. A pobreza menstrual afeta mais de 11 milhões de brasileiras. Pessoas como Rayane, que espera do quinto filho, sabe que precisará muito do insumo no período pós-parto e precisa também assistir uma das filhas. Eu tenho uma filha de 10 anos e ela usa. Então, já que está vindo o absorvente, também vou precisar usar depois que o meu filho nascer. Que, para mim, é muito importante, porque eu não tenho condições de ficar comprando absorvente sempre, entendeu? Porque eu tenho outros filhos. Então, essa cesta básica está me ajudando muito com esse absorvente. A falta de acesso a material adequado de higiene, inclusive, dificulta a formação educacional de meninas e mulheres, que são afastadas das escolas. Sim, já sofri na sala de aula. Eu estava sentada, bastante atenção na aula e a minha menstruação desceu. E eu pedi para o professor para me poder ir no banheiro. Ele deixou. E quando eu cheguei lá no banheiro, eu não tive acesso ao absorvente ou papel higiênico. Então, eu tive que ficar suja durante a aula toda. O professor tem acesso ao absorvente quando eu ganho uma cesta básica, né? Aí vem junto com o absorvente, aí ela vai, pega e leva. Mas eu achava que nas escolas tinha que ter um absorvente dentro do banheiro para as meninas, para ter acesso sobre elas, né? Porque às vezes a menstruação sai e elas não têm acesso nenhum, levou. Aí fica difícil para elas levar, não ter absorvente na escola, né? Uma campanha que leva a solidariedade e dignidade a quem precisa. O que o governo não está fazendo, a categoria petroleira, ela está levando. A gente está conseguindo, além do alimento, levar a dignidade e permitir que as mulheres possam fazer a sua higiene pessoal. A gente está levando. A gente está levando. A gente está levando. A gente está levando. A gente está levando.